Muitas pessoas me perguntaram Sissi, como é a escola lá na China? Tinha alguma coisa que você não podia fazer dentro da escola? Então nesse vídeo eu vou contar algumas coisas que são proibidas na escola chinesa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sissi, sou chinesa da China mesmo E eu vim aqui depois do mestrado Então eu fiz a escola, fiz a universidade, fiz o mestrado lá na China Pra fazer o roteiro desse vídeo, a gente tinha que conversar muito Eu, com o Lucas, com outros brasileiros Pra falar as coisas que não podia fazer dentro da escola Porque alguma coisa pra mim era óbvio Então eu não achava que era diferente aqui no Brasil Então esse vídeo também é uma descoberta pra mim Que fala, nossa, essa coisa era proibida na China Mas não é proibida aqui no Brasil Então é muito interessante Então sem enrolação, vamos pra primeira coisa Primeira coisa, não pode namorar Sim, a gente não podia namorar até 18 anos Ou seja, antes da universidade Eu não sabia que aqui podia, tipo, publicamente namorar Porque na China isso realmente é uma coisa muito séria Você pode ser expulsado pela escola Se você foi descobrido namorar, né, dentro da escola Mas, você sabe, né, com 18 anos Na verdade com 14, 15 Esses anos, quando a gente é adolescente A gente queria, né, namorar Isso é natureza das pessoas Só que na escola, eles concentram Foca muito no estudo Então proibia Mas você pode namorar Você pode namorar escondido E tinha muitos Muitos namorados Realmente muitos namorados Ou, às vezes, você gosta de alguém Alguém gosta de você Mas tudo isso é escondido Até semana passada, na verdade Eu achava essa é uma coisa meio ruim, né De, ah, não podia namorar Mas, parar de pensar, né Ele tem vantagem dele Mesmo que ele, com certeza, tem muita desvantagem Mas ele tem vantagem dele Primeira coisa, realmente ele leva você pra focar mais no estudo Porque lá na China o Enem é muito concorrendo Então se você distrair pra outras coisas Tipo namoro Gasta muita energia e tempo Talvez você vai focar menos tempo no seu estudo E tem outra coisa que eu descobri na semana passada Que é, eu li um livro Um livro sobre um namoro dentro do colégio E aí, ele foi filmado para ser uma série na China Aí eu vi, tem vários comentários, né Embaixo do vídeo Muitas pessoas falando Ah, eu me mudei para exterior no colégio Mas essa coisa de namoro escondido Não existe aqui no país Tipo, geralmente nos Estados Unidos Falam, não existe Você pode namorar Então não existia essa coisa de você fazendo uma coisa proibida Então quando você fazer uma coisa proibida Ele ganha o mais um gosto E temos uma expressão na China, inclusive Para ser, tipo, namorar dentro do colégio A gente falou que é comer maçã verde Porque maçã verde, ele não é igual a maçã vermelha Ele não sobe doce Ele tem azeto Então é azeto e doce juntos Realmente ganha mais um gosto Por isso, eu acho Eu não sei se ele tá certo Tá errado proibida Namorar na escola Mas agora, quando eu memorizar, né Lembrar da minha vida no colégio Na escola Eu realmente achei uma coisa muito interessante, né Me traz muita memória Marcou muito dessa época Segunda coisa É não pode ficar assim Igual eu tô ficando agora Com o cabelo solto E aí você sempre precisa, tipo Ficar com o cabelo preso, né Ou você fica cabelo curto E aí não precisa prender E se você tiver o cabelo igual eu, né Ou o maior Você precisa prender Porque isso, né A razão da escola É quando você tá estudando Você fica assim Se você fica com o cabelo solto Ele vai ficar assim, né Então não é muito bom pra visão Na verdade, né Atrapalha seu estudo Mas isso virou uma regra E você realmente não pode Ficar com o cabelo solto Igual eu aqui no vídeo E depois eu descobri Que eu não sabia O Lucas sempre fala Por que você não fica com o cabelo solto Se você ver meus vídeos Nos primeiros vídeos, né Em 2014 Você vai perceber que tem muitos vídeos Com o cabelo assim, preso E eu já acostumei com o cabelo preso Mas aqui no Brasil Vocês gostam mais de cabelo solto E agora descobri que é por causa da escola Fiquei muito tempo com o cabelo preso Então já me acostumei E é uma coisa muito interessante também Aqui no Brasil O pessoal não gosta muito de ficar Com o cabelo assim, curto, né Ou aqui, ou aqui, ou aqui, né Gosta de cabelo comprido Não tô falando todo mundo Mas muitas pessoas E aí, na China não Na China você pode ver muito mais meninas Com o cabelo muito curto E a pessoa prefere com o cabelo curto Do que cabelo comprido Às vezes, né E eu acho que isso também Por causa... Tem um motivo por causa da escola Que quando a gente tava na escola Muitas meninas ficam com o cabelo curto mesmo E isso não é... É muito bonito É outra beleza E como você acha? Deixa um comentário comigo Você prefere cabelo comprido Ou você prefere cabelo assim, curtinho Ou cabelo assim Qual tipo de cabelo você prefere? Deixa um comentário comigo Terceira coisa Não pode responder dúvidas sem levantar a mão Então levantar a mão, né Por exemplo, aqui é mesa Você coloca na mesa Tem que ser assim E levanta a mão pra responder Ou fazer dúvida dos professores Isso é um... Sim, você tem que fazer isso Você não pode responder, tipo, qualquer coisa Ou falar qualquer coisa Sem levantar a mão Quando eu vim aqui pra dar aula Pra os brasileiros No início eu não acostumava muito Porque lá era mais comum, né Você levantar a mão pra responder E pra mim Quando eu fiz mestrado aqui Eu acho que eu levantava a mão É, eu acho que eu levantava a mão Porque eu acostumei tantos anos Então pra mim você tem que levantar a mão Pra falar qualquer coisa na sala de aula Mas aqui não é Então é diferente Quarta coisa Não pode xingar na escola Essa eu tenho uma experiência Quando eu tinha 11 anos Eu ainda tava na escola fundamental, né E aí eu lembro que eu era respondente da sala Teve um dia, eu acho que eu tava conversando com o menino E eu xinguei ele Só que até agora eu não me lembro qual eu xinguei Ah não, lembrei, lembrei Eu xinguei que você tem problema E aí que eu gostava de falar na verdade Porque na minha família Porque na minha família, né Na minha família Meu pai, meus pais não controlavam muito Então eu falava assim Você tem problema Pra mim é uma coisa muito comum Mas esse é um xingamento na escola Então você não pode falar Tipo, pra seu coleguinha Falar, você tem problema Assim Só que aquele dia Acho que eu falei Você tem problema E aí o menino, tipo Ficou muito bravo E aí ele foi falar com o professor E aí o professor veio pra mim Assim, ele me puniu Ela, né Ela me puniu E eu fiquei muito, muito triste Porque pra mim Aquela pessoa Nossa, eu não acho Você tem problema É um xingamento E eu tava, tipo, brincando com o menino E eu fiquei triste De o professor ter me punido E eu fiquei muito puto Com o menino Que ele e ela Meu amiguinho, né E ele falou uma coisa Pro professor Falou que eu xinguei ele Enfim Mas falei essa história Só pra dizer Que não pode xingar Se coleguinha Não pode bater, né Não pode fazer essas coisas Tem que ser sempre Muito educado Com os colegas Mas gente Fala a verdade, né Tipo Quando você tem 11, 12 anos Ou um pouco mais tarde É muito fácil Muito comum Briga entre os amigos Então Eu não sei Como você acha? Deixa um comentário comigo O que você acha Briga Tipo Briguinha Em xingamento Com os colegas Quinta coisa Não pode jogar lixo no chão Esse também Entra uma obrigação Mais ou menos Que é Tem que limpar Muito Deixar a sala limpo E inclusive Limpar a escola Limpar a sala Limpar tudo Na escola Mas esse eu vou Gravar mais um vídeo Que são as obrigações Dentro da escola chinesa Então não perca Esse vídeo também Sexta coisa É Não pode levar celular Para a sala de aula Sim Essa é uma coisa Mais recente Porque na minha época Não tinha muito celular Quando Acho que eu tinha Meu primeiro celular Quando eu tinha 16 ou 17 anos Quando eu já estava no colégio Antes eu não tinha celular Mas hoje em dia É muito fácil Você ter um celular A criança De escola fundamental Às vezes já tem um celular Mas você pode ter Na sua casa Mas você não pode levar Para a escola Especialmente na sala de aula Eu estou falando isso Às vezes você pode levar Para a escola Por quê? Porque lá na China Existe escola integral Que você pode ficar Dormir dentro da escola Isso é muito comum No colégio Por exemplo E agora Na escola fundamental Também existe Várias escolas sim Então você pode usar Seu celular No dormitório Mas você não pode Levar celular Para a sala de aula Mas muito interessante Essa vez Né? Esse ano Eu voltei para a China Na China agora As crianças usam Né? Crianças mesmo Usam um tipo de celular É um relógio É um relógio Com chip Mas é muito especial Porque ele Tipo Serve como Mais relógio E tem Sei lá Cinco números São sua família Para emergência De ligação Então ele Não pode jogar Videogame Por exemplo Ou tipo Fica nas redes sociais Vendo vídeo Essas coisas É mais para ligação De emergência E relógio mesmo Então essas são Seis coisas Que são proibidas Lá na China Na escola chinesa Agora eu quero Saber sua opinião Quais pontos Quais proibidas Você acha que faz sentido E outras Não faz sentido Deixa comentário comigo E aqui Eu vou deixar dois vídeos Aqui em cima É as coisas Que você não pode Fazer na China Embaixo É os presentes Que você não pode Dar para os chineses Até o próximo vídeo Tchau tchau E aí